E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean e vim no canal 3Games. Bom, tamo de volta aí na fazenda do Jean Farm Dynast, pra você que não tá sabendo, corra lá na Steam, tá em promoção até dia 1º, acho que 10 ou 20% do desconto, tá? Corre lá, depois não falo que o Jean não avisou, hein? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Bom, no vídeo anterior vocês viram lá a gente trabalhando aí com o funcionário, né? Chamando o vizinho pra trabalhar pra gente. E eu falei sobre a gravidez da Janete, né? Nós estamos em abril, o mês certo que a galera fala lá no fórum pra ficar grávida, a nossa esposa ficar grávida, é no meados de junho, tá? Abril, maio, junho, falta dois meses. E a gente tem que esperar anoitecer, igualzinho rolou na gameplay anterior. Ela tá deitada na cama pra depois a gente deitar, ok? Nessa gameplay aqui, eu vou tá fazendo uma missão rapidinha aqui, que é consertar aqui a fazenda de um tio aqui, ó. Beleza? A gente precisa continuar fazendo as nossas missões. Por quê? Deixa eu ver aqui no mapa. Tinha um cara trabalhando pra gente aqui, mas já parou. Então, o nosso terreno já tá arado e cultivado. Só tem um terreno que eu comprei novo, que eu coloquei o strume lá, né? Agora eu preciso produzir mais strume pra fazer fertilização nos quatro campos. Depois a gente vai plantar. Então, enquanto isso que vai produzir no strume, eu vou fazer a missão de construção lá pro nosso vizinho, né? Ele nos ajudou, a gente vai lá ajudar ele. Eu vou com essa caminhonete aqui mesmo, cara. Quer que ferva. A Janete tá ali, já dei bom dia pra ela. Levantou bem mais cedo que eu, né? Borda com as galinhas. E agora? Eu vou pra lá ou vou pra cá? Vou pra cá. Beleza. Bom, quem tá acompanhando a série aí, tá dando força pra série, né? Eu não sei se vocês assistiram. Se você não estiver acompanhando o canal Playz Games Lives, acompanha. Link na descrição ou no parceiro do lado, tá? Aqui no menu do lado aqui tem ali o mesmo dadinho da Playz Games, mas vocês vão ver que é Playz Games Lives. Onde eu tô fazendo live direto com a galera, sendo transmitido simultaneamente. Então, quando eu faço live, transmite no YouTube e transmite lá na Twitch, tá? Beleza? A Twitch é só você procurar Playz Games oficial lá na Twitch. Eu não posso deixar o link na descrição. Beleza? Então tá bom. Fica ligado nessa gameplay aqui que eu tenho umas novidades pra vocês aí que estão acompanhando a série. Eu espero que vocês curtam. Vambora. Vamos lá trabalhar então, né, Jão? Eita, nós aí em casa, viu? Ó, entramos em outro bairro aqui. Backside. E é aqui que o tio quer que eu reformo a casa dele, mano, ó. Ó como é que tá o celeiro do tio lá. Vai ver. Vamos parar aqui e deixar o... Ixi, não é tio não, mano. É duas mulheres ali, ó. Vamos ver qual das duas vai ser. Ô, louco, já pulei pra dentro da... Desfira o caminhão. Ó lá, o Jão furou a cerca, mano. Pulei dentro do caminhão, já passei pro vão da cerca aqui, já caí dentro da... Nossa senhora. Deixa eu ver qual das duas. Eu acho que não é nenhuma das duas, mano. Deixa eu ver. Ô, tia. Fala comigo. Fala comigo. Tem algum serviço pra nós aí? Deixa eu ver. Opa, bom dia. Deixa eu ver. Aqui, vamos ver. Não, não é com ela. Vamos ver com a outra aqui. Ô, tia. Uh, rapaz, tá contente, hein? Tem alguma coisa pra mim, tia? Beleza, essa tem. Ok. Ali, ó. Reparar. Reparar a... Vamos nessa. Ih, rapaz. Faz tempo que não reparo as coisas que eu acho que eu... Perdi a prática, mano. Sério. Ah, não. Vai que vai. Doi palito, velho. Dois. Jão, só vai no reboque, mano. É que vai, vamos rebocar tudo aqui, velho. Aqui não, aqui não. Eu não vou trocar a parede de cor, não. Ah, eu vou arrumar só o que tá quebrado. Obrigado. Beleza. Galera, não esquece de socar o dedo no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal e na série, hein? Beleza? Ainda mais agora que voltou a vender na Steam normal, né? Galera tá comprando, quer saber como é que funciona o jogo. Tem a nossa playlist aí se você tá chegando agora no canal, tá? Assista a playlist aí que você vai saber jogar. Opa, tem uma rachadura aqui. Opa, aqui, reparar. Já era. Tá ruim mesmo, hein, cara? E eu tenho certeza que não vai ser só esse aqui, não. Vai ser mais coisa. Vai querer que arruma o galpão do lado ali, saca só. Sorte que é dois pontinhos só, né? Tem hora que é quatro, cara. Aí confunde tudo, mano. Aqui já era, ó. Vamos entrar? Vamos ver se não tem nada aqui dentro. Ah, onde tira leite, mano. É o celeiro mesmo, ó. Aí sim, tio. Beleza. Vamos colocar de ferramenta aqui. Esse aqui, Jão? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Já coloquei alumínio, mano. Tira esse negócio de madeira aqui, feio pra caramba. Vamos colocar ali alumínio. Deixar uma coisa mais moderninha pra ele aqui, né, mano? Aí, ó. Bem bacaninha, ó. Madeira já é coisa antiga, né? Aí, ó. Show. Aí, pra que madeira? Se pode serra. Aí, já era. Não tem mais nada, não. Vamos mudar pra colher aqui. Ó, o piso aqui tá arrumado. O piso aqui tá arrumado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui na mão. Vê. Aqui. Eu vou arrumar aqui por dentro. Se caso não der certo. Aí, eu coloco o andame lá pro lado de fora. E arrumo pelo lado de fora, tá? Vamos testar aqui por dentro primeiro. Vou ter dado até umas horas aqui dentro, hein? Aí, beleza. Com certeza, eu acho que vou ter que colocar a escada lá, o andame lá fora. E aí, por fora, né? Eu acho que vai faltar alguma parte do beiral da casa. Mais um aqui. Beleza, tem mais alguma coisa? Opa! Viu aparecer alguma coisa aqui? Se a estrelinha assumiu do objetivo, porque foi consertado. Aí, ó. Ó, consertou. Conhece da Charlotte. Aldona. Vamos lá falar com ela. Tenho certeza que tem mais coisa pra gente. Obrigado. Ganhamos 820 euros e 1640 points, social points, né? Beleza. Vamos lá pra nossa fazenda agora, pra mim ver o que eu deixei de fazer com o funcionário. Tem que colocar o funcionário pra trabalhar, mano. Deveria ter feito isso já, né? Mas acabei esquecendo. Pega nada. A gente tá com uma grana boa. O objetivo nosso aqui do João hoje, quem acompanha a série, é engravidar, mano. Tem que engravidar a janela. Esse é o nosso objetivo. A plantação vocês já viram. A plantação lá na estufa vocês já viram. Os trabalhos no campo vocês já viram. Só falta ver a Janete grávida. E os filhos do Jão. O Jãozinho, a Maria. A Mariazinha. Vou entrar por aqui, mano. Porque eu saí na fazenda também, ó. O novo sistema de pesca que já mostrei pra vocês. Então, tudo que veio de novo no jogo, eu já apresentei. Então, só não apresentei o Jãozinho e a Maria pra vocês, né? Então, vamos parar aqui. Deixa eu ver se eu tô com fome. Tô. Pior que eu tô. Vou ver um tomate. Aí, beleza. A gente tem que recebar até anoitecer, ó. São dez e meia da manhã, cara. Vamos ver o nosso campo. Deixa eu ver o que que eu fiz. Eu não sei se eu arei. É... Não. Arar eu arei. Eu não sei se eu cultivei. Vamos ver. Ó. Arado, cultivado. Aqui falta fertilizar. Arado, cultivado. Falta fertilizar. Lá em cima tá arado, cultivado e fertilizado. Lá também tá fertilizado. E eu mostrei pra vocês que o trabalho de fertilização não tem pra empregado, tá? É nós que temos que fazer mesmo. Tem 31% só. Não dá pra fazer nada aqui. Não dá pra fazer nada aqui, tá? Então eu tenho duas opções. Ou eu compro fertilizador. Que vai vir aqui, tá? E eu uso esse negócio velho que eu tenho aqui ainda. que não tem coisa nova lá. Esse aqui, ó. Tá? Ou eu espero o esplume. Quer ver, ó? Vou dar uma ré aqui nesse negócio aqui. Que é chato dar ré nesse bagulho aqui, mano. Saca só. Deixar ele aqui. Aí, beleza. Opa. Desengato aí, filho. Vamos lhe pegar aquele ali? Vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu tenho fertilizador estocado. E esse negócio também é outra coisa chata de dar ré ali, mano. Se eu entrar com o trator de frente, eu acho que já dá, quer ver? Ele tem que tá aqui dentro. Aí, dá mesmo. Enter. Então, vamos ver aqui se eu tenho fertilizante. Aqui, ó. Então, eu tenho... Nossa, eu tenho 156 quilos de fertilizante. Já encheu. Então, eu vou ter que fazer esse aqui sozinho, tá? Não posso colocar trabalhador. Aí, depois que eu fertilizar todos os campos. Aí, eu posso contratar trabalhador pra fazer a plantação, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. É... Start. Aqui, ó. Então, eu já começo fertilizar. Tá lá, ó. Então, eu posso fazer o manure e fertilizar. Eu escolho um dos dois, tá? Não precisa ser os dois. É um dos dois. Bom, é o seguinte. Pra quem assistiu até aqui, é porque gosta da série, acompanha a série, acompanhou toda a série. Na live que eu fiz do Blue Simulator 18, lá na 3 Games Lives, que eu tô pedindo pra vocês ir lá se inscreverem, pra não perder nenhuma live. Eu falei que a produtora do FarmNastia entrou em contato comigo, agradecendo pela força que eu dei. Falando sobre o porquê que o jogo não tava sendo vendido na Steam e tal. Não tinha parado com a série. Sempre apoiei a produtora. E a produtora me presenteou pra mim presentear vocês aí. Ela me mandou 10 chaves do jogo, tá? Então, eu quero tentar ajudar você que assistiu a série, tá? Você que acompanhou a série. Porque eu poderia muito bem distribuir aí numa live, sei lá, dar pros amigos aí o negócio. Não, eu quero ajudar você que ajuda o canal. Então, o único meio de eu fazer isso aí, é quem acompanha a série, assiste o vídeo inteiro. Você que assistiu até aqui, dá um pulinho aí na descrição do vídeo. Lá no rodapé tem um serial de um jogo. Se você pegar o serial e falar que a chave já é inválida, é porque alguém assistiu primeiro que você. Infelizmente, né? É o único meio de eu ajudar, galera. É o único meio de eu ajudar. Então, dessa vez, vai ser desse jeito, tá? Tá lá na descrição do vídeo, lá no rodapé lá embaixo, uma chave desse jogo. Corre na skin, digita a chave que o jogo é seu. Quem chegou primeiro, pegou. As outras chaves, eu vou bolar uma outra maneira de tá sorteando, tá? Não vai ser assim de novo, ok? Então, boa sorte aí pelo primeiro que assistiu a gameplay até aqui e conseguiu pegar a chave. Valeu, né? Valeu, 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 valeu. Agora, fica ligado no canal pra saber se você vai conseguir pegar as outras chaves, ok? Eu vou pensar uma outra maneira de ajudar aí, beleza? Então, obrigado a todos que apoiaram a série e continuam apoiando a série, né? E vamos andar a brasa, mano. Vamos que vamos aí. Então, bom divertimento pra quem conseguiu pegar a chave. Não fique triste. Não fique triste quem não conseguiu pegar a chave. Tem mais nove chave, hein? Tem mais nove. Tá escurecendo já ou não? 11 horas da manhã. Nossa, mãe do céu. 78%. Infelizmente tem que ser manual, né, mano? Não tem trabalhador que faça isso pra gente, ó. Se tivesse, armava. Se tivesse trabalhador que fertilizasse, armava, mano. 84%. 93%. 93%. Nunca dá 100%, cara. Mesmo que você faça tudo certinho. Aí, ó. 95%. Já vou passar aqui. Opa, tem aqui, ó. Nunca dá 100%. Já vou passar aqui já, ó. O restinho. São quatro campos. Eu preciso plantar em quatro campos pra liberar uma missão lá na Steam. Fazer uma conquista na Steam, né? Ó, acabou. Eu tenho que ir lá colocar de novo fertilizante, né? Dá tempo. 17 minutos de vídeo. O máximo é 20, 22 minutos. Vai dar tempo pra fertilizar esse campinho aqui, mano. Vamos aqui, ó. Fio. Tá arregaçando tudo aqui, ó. Bom, gostaria de saber de vocês, quem assistiu até aqui, né? Se continua com a série, quer ver se Janete vai ficar grávida mesmo, ou já deu no que tinha que dar. Ah, eu tô prestando muita atenção no feedback de vocês, tá? Se cair muito feedback de vocês, isso tá acontecendo com vários jogos que eu trago no canal. O feedback cai, eu paro de fazer vídeo, tá? Não tem sentido dar continuidade. Fazer vídeo pra ninguém assistir. É chato, tá? É, desmotiva a gente, né? Então, deixem nos comentários. Não, Janete, continua. Só que eu te dou no like. Ajuda a gente aí, que daí eu sei que vocês estão curtindo e eu continuo fazendo aí pra vocês, ok? E às vezes eu faço, paro a série, galera. A minoria, né, que acompanha realmente, firma o canal, reclama. Mas, infelizmente, a minoria tem que entender que a gente faz o canal continuar, faz o canal crescer com o feedback de vocês, tá? E, se não, o YouTube entende que vocês não estão curtindo o vídeo, porque tem pouca visualização, tem pouco like. Aí ele para de notificar vocês e o canal começa a dar queda. Aí, por isso que muitos canais estão fechando, parando de postar vídeo, né? É complicado, cara. A gente depende de vocês, tá? Nós dependemos de vocês. Então, por isso que quando a gente fala pra vocês comentarem, comenta. Responda o que a pessoa tá falando, né? Pedindo pra vocês. Então, eu tô pedindo aqui. Tá curtindo? Quer continuar? Não quer que pare a série? Deixem nos comentários, beleza? Eu sei que muitos vão falar. Pô, mas a gente deixa no comentário se não responde. Não dá tempo pra responder todo mundo, mano. Não dá tempo. Eu faço o máximo possível pra tentar responder. Ó, 80%, 26% que tá ali. É, a gente tem 26% ainda aqui de fertilizante. Dá tempo pra passar nesse restinho. Ah, eu não sei se eu falei, mas o jogo vai ser lançado para PS4 e Xbox One, tá? Ó, acabou. 90%. Falta só mais um bocadinho aqui. Vou ali pegar e terminar esse pedacinho aqui com vocês. Porque são meio dia e meio, não vai dar tempo pra dormir com a Janete, né? Então, eu acredito que dormir com a Janete vai ser na próxima gameplay. Opa. Acabou o fertilizante? Acabou o fertilizante, cara. Olha só pra você ver. Eu tenho que comprar mais, cara. Eu tenho que comprar mais fertilizante. Rapaz, sacanagem isso, hein? Então vamos parar aqui, então. Foi isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários conforme eu falei. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Fica ligado no canal pra saber as outras 9 chaves que eu vou fazer o sorteio do Farm Dinastie. E bom divertimento pra quem conseguiu pegar a chave aqui na descrição, tá? Deixe seu like, compartilha o vídeo aí pra ajudar o nosso canal. E como sempre, não parar a série. Forte abraço, valeu e... Fui! 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 Tchau, tchau.